No episódio anterior, vamos ver se tem alguma coisa que eu consigo clicar aqui, tem um livro Ah, estou controlando a moça agora, a doutora E não se faz nada com isso, estou clicando e não está dando resultado nenhum Agora continuamos As fotos, as pinturas na verdade sumiram, estão todas brancas Banheiro Não consigo entrar no banheiro, deve ser lá embaixo Relógio Anotação, relógio adicionada Vamos ver o que é isso Os relógios da casa do Johnny não fazem tic tac Ó Beleza Vamos descer Algumas coisas que eu consigo encostar aqui Será que isso aqui vai ligar a luz? Ou apagou? Tá, liguei a luz Examinando o piano encontrei isso daqui Que tipo de música é esta? São só duas notas que ficam se repetindo Para River Ou o Johnny que escreveu Ou o Johnny que escreveu Vamos continuar aqui Será que consigo vir para cá? Não Será que consigo descer? Não Não Também não Também não Vamos só dar para vir aqui para fora pelo jeito Do lado de fora da casa Será que eu consigo descer por aqui? Não Não consigo Estou bloqueado aqui Vamos dar uma olhada em direção ao farol Que é um lugar onde eu consigo passar Opa Ó Um homem e uma mulher Johnny? Que surpresa agradável Não recebemos muitos visitantes por aqui Meu nome é doutora Eva Rosalene E este é o? Doutor Von Matterhorn Doutor Lorenzo Von Matterhorn Doutor Neil Watts Você conhece a agência Sigmund de Criação de Vida? Ah Vocês dois são da agência? Que conveniente Estava pensando em ligar para vocês Lily? Busque chá por favor Não, não é a esposa dele não Lily? Na verdade você já ligou Eita a mulher sumiu Estamos aqui para cumprir nosso contrato de um futuro próximo Cuidado aí Se escorregar do penhasco vamos ter que reiniciar a memória Caramba Neil, que tal um pouco de respeito? Ah É só um programa mesmo? Eu sei, mas é a última memória acessível E precisamos que ele coopere conosco Na pior das hipóteses a gente reinicia tudo Pra que perder tempo com isso? Vocês... Vocês... Vocês estão aqui para me levar para a lua? Não estão? Isso, John Acho que foi uma boa vida Não o bastante, ao que parece Então... Vocês conseguem? Conseguem me levar para a lua? Nós não Mas você talvez consiga Por que quer ir para lá? Eu não sei Relaxa Pode contar pra gente Sua ajuda é essencial para conseguirmos que chegue lá Está atrás da fama? Do dinheiro? Deve haver algum motivo Sinto muito Sinto muito Eu realmente não sei Eu simplesmente... Quero ir Já vi que isso vai ser bem complicado De qualquer forma, Johnny Nós vamos fazer o seguinte Precisamos ir até sua infância Precisamos ir até sua infância Mas é muito longe para chegarmos num só pulo de memória Então, teremos que atravessar suas memórias com pulos graduais ao passado E isso você já nos permitiu fazer no futuro relativo Assim que fixarmos uma rota de acesso direto às suas memórias de infância Voltaremos aqui E aí, você terá que nos ajudar a influenciar sua versão infantil A tornar-se um astronauta Ou... A conseguir uma catapulta gigante O que importa é que você vai precisar dizer algo além de... Eu não sei Contanto que consigo me levar à lua Cooperarei do jeito que puder Ótimo Agora, para conseguirmos pular desta memória Precisamos de um objeto que lhe seja importante Você tem por perto alguma recordação para que possamos começar? Isso serve Bom... Vamos lá? Primeiro as damas Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Anotação Lua adicionada Primeiro precisamos preparar esta recordação Bom... Bom... Se está falando que precisa preparar Eu vou preparar, né? Complete a recordação Clique nas esferas para virar as peças Que isso? Ah, tá! Um quebra-cabeça Interessante Bom... Clica aqui Aqui E aqui A recordação agora pode ser ativada para a travessia Só clicar de novo? Ou não? Ah, era só clicar Ativar a recordação? Ativar Esperem... E a minha privacidade? Tentaremos violar o mínimo possível Mas... Geralmente... É inevitável Os doutores sumiram Um monte de coelho de papel O ornitorrinco em cima do piano O guarda-chuva Andou um pouquinho na linha do tempo Desative a visibilidade e a interatividade Seria uma bagunça se fôssemos vistos Pronto, pronto, feliz? Droga Droga Eu esqueci de perguntar sobre todos esses... Coelhos Isso está me assustando Deveríamos ter checado seu histórico de psicopatia O quê? Ele me escutou? Impossível Deve ser só uma parte desta memória Então, reafirmo meu argumento Que seja Chega de conversa Encontre uma recordação aqui para seguirmos Que isso? Um coelho feito de papais coloridos Ora... Temos alguém especial Você fica com as duas cores Enquanto seus irmãos ficam com um alvejante? O que disse? Você se acha assustador? Poxa vida! Eu concordo Aqui Peguei um tipo de esfera Não consigo passar por aqui Relógio Os ponteiros se movem Mas não fazem barulho Ah Peguei outra esfera Agora na chuva Que isso? Ah, está quebrando a proteção aqui Requer esses conectores de memória Bom, já peguei dois Faltam três Vamos subir Ah, o cara não estava lá embaixo? Johnny? Vem pra cá agora Vamos dar uma olhada nesse pote Um pote de azeitonas em conserva Eca! Odeio isso aqui Como assim? Odeia? É azeitona! Exatamente! Encontrei mais uma esfera A outra deve estar aqui na mochila Uma mochila velha e remendada Isso tem o que? Um milhão de anos? Vamos... Acho que vamos descobrir Acho que vamos descobrir Bom, não peguei nenhuma esfera aqui Faltam duas ainda Que isso? A nova roupa do imperador Por Hans Christian Andersen Um livro Ótimo! Falta uma única esfera Vamos dar uma olhada no Johnny aqui Nossa flor Flores silvestres recém colhidas Beleza Pare! Se tivermos que explicar nossa presença para ele em cada memória Eu enlouqueço Não me tente Bom, agora você pode viajar com recordação Guarda-chuva Vamos voltar para o andar de baixo E clicar no guarda-chuva E clicar no guarda-chuva Eles tipo... Eles jogam, né? Essas bolas que eles coletam Para quebrar essa proteção no guarda-chuva É meio esquisito isso Ó lá Falta uma Hadouken! Ah! Um Obrigado.